Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a nossa quinta aula do projeto Movimento Aprender Mais. Então, hoje nós trabalharemos com o livro EMAI, tá bom? Então, peguem aí o livro de vocês, EMAI, Ler e Escrever. Nós vamos hoje trabalhar uma nova sequência, olha lá, sequência 10, Tampinhas, Festas e Animais. Então, vamos fazer a atividade 10.1 e 10.2, nas páginas 60 e 61, certo? Então, já abram o livro de vocês na página 60 e na página 61, coloquem a data, preencham aí com o nome de vocês, tá bom? E vamos iniciar. Então, sequência 10, Tampinhas, Festas e Animais. Atividade 10.1. Na turma de João e de Pedro, as crianças estão fazendo coleção de tampinhas. Vamos ajudá-los a resolver alguns problemas. Então, letra A. João tem 16 tampinhas azuis e Pedro tem 15 tampinhas verdes. Quantas tampinhas tem os dois meninos juntos? Então, vocês têm aí duas opções, né? Vocês podem desenhar ou vocês podem fazer direto a conta. Eu vou fazer as duas opções, tá bom? Então, olha lá. João tem 16 tampinhas azuis. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis tampinhas do João, então, estão aí. Agora, nós temos as quinze tampinhas verdes do Pedro. Então, um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Eu quero saber, olha lá, quantas tampinhas tem os dois meninos juntos. Que conta que eu vou fazer? Eu vou juntar todas as quantidades. Então, eu vou somar, né? Então, eu vou colocar aqui. Eu posso contar e posso colocar aqui na minha conta. Vamos fazer os dois. Então, primeiro eu vou fazer a conta, depois a gente conta aqui as tampinhas para ver se deu o mesmo resultado, tá bom? Então, eu vou colocar aqui. Eu já coloquei a estrutura. No livro de vocês não tem a estrutura da conta, então já coloquem aí a letra D e a letra U. passem o traço para a gente fazer, já colocar os números, tá bom? Então, eu vou colocar as dezesseis tampinhas do João, olha lá. Dezesseis, então, uma dezena e seis unidades. E vou colocar as quinze tampinhas do Pedro, então, uma dezena e cinco unidades. Eu estou somando, estou juntando quantidades. Então, tá aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu sempre começo pela unidade, unidade. Lembra que eu já falei isso para vocês? Sempre pela unidade. Então, aqui, seis mais cinco. Vamos fazer de cabeça? Ó, faz cinco. Quanto que é cinco mais cinco? É dez, não é? Então, vamos imaginar aqui, ó. Eu tenho seis mais cinco. Eu vou, esse um dos seis, eu vou deixar quietinho aqui na minha cabeça. Eu sei que cinco mais cinco é dez. E aí, mais esse um, onze. Então, cinco mais seis, onze. Certo? Não precisa nem contar. Eu vou deixar o meu um da unidade. Por quê? Porque onze é uma dezena e uma dezena e uma unidade, não é? Então, eu deixo um na unidade e o um da minha dezena, eu vou colocar na casa da dezena. Eu não posso deixar aqui onze, porque senão vai dar um resultado totalmente diferente aqui. Então, onze, uma dezena e uma unidade. Eu deixo a unidade na casa da unidade e a dezena na casa da dezena. E agora, eu vou somar as dezenas. Então, uma dezena mais uma dezena, duas dezenas. Mais uma dezena, três dezenas. Então, o meu resultado é trinta e um. Vamos contar aqui para ver se deu trinta e um? Então, vamos lá. Aqui, eu sei que eu tenho dezesseis tampinhas azuis. Então, eu vou começar a partir da, eu vou continuar contando, mas eu vou contar a partir da, da tampinha verde, tá? Para não ficar contando uma quantidade que eu já sei que tem. Então, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, vinte e um. Deu certo? Deu certo. Mas vocês viram que aqui é muito mais fácil, não é, gente? Do que fazer aqui na contagem? Muito mais fácil. Então, a resposta é quantas tampinhas tem os dois meninos juntos? Os dois meninos juntos tem trinta e uma tampinhas. Certo? Então, vamos lá. Letra B. João pegou dezoito tampinhas vermelhas na caixa e Pedro quatorze tampinhas brancas. Quantas tampinhas os dois pegaram? E aí, como é que eu faço para resolver isso? Então, olha lá. O João pegou dezoito tampinhas vermelhas. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, 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 quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Certo? E o Pedro, quatorze tampinhas brancas. No caso, eu não vou fazer branca, porque senão não vai aparecer aqui, tá? Eu vou fazer cinza, mas são as tampinhas brancas do Pedro, tá bom? Então, quatorze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então, aqui tem as dezoito tampinhas do João, mais as quatorze tampinhas do Pedro. Eu quero saber, no total, quantos dois pegaram juntos? Então, vamos colocar aqui na nossa conta. Eu vou colocar, já fiz a estrutura, vocês façam a estrutura no livro de vocês, tá? Então, esse desenho, unidade, os traços, ele, eu que fiz, né? Então, o livro de vocês não tem isso daqui. Então, vocês vão fazer, tá bom? E aí, a gente vai encaixar o nosso número. Então, dezoito, uma dezena e oito unidades. Quatorze, uma dezena e quatro unidades. Eu quero saber quantos dois pegaram juntos. Então, eu estou somando novamente, tá? Então, aqui, oito mais quatro. Lembrando que a gente começa sempre pela unidade. unidade. Então, oito mais quatro. Então, eu tenho oito. Nove, dez, onze, doze. O número doze, gente? Uma dezena, duas unidades. Então, eu deixo duas unidades na coluna da unidade e a dezena na coluna da dezena. Por que, professora, que eu preciso sempre começar pela unidade? Uma das explicações, um dos motivos é exatamente esse. Se eu começar aqui da dezena, ó, um, uma dezena mais uma dezena, duas dezenas. Ó, uma dezena mais uma dezena, duas dezenas. Então, aqui, eu ia colocar o número dois. Oito mais quatro, eu já vi que deu doze. Olha o resultado que ia ficar aqui. O outro? Duzentos e doze. Ia dar certo isso? Não, né? Ia estar totalmente errado. Então, por que que eu preciso sempre começar da unidade? Um dos motivos é esse. Porque a minha, o meu resultado, a minha soma na unidade pode dar mais do que a unidade, que é o caso do que nós estamos fazendo aqui, olha. Então, oito mais quatro deu doze. Doze é mais do que unidade. Ele tem dezena e unidade. Então, eu vou deixar a unidade na unidade e a dezena na dezena. Então, eu deixo o dois do doze aqui, uma dezena e duas unidades, o dois fica na unidade e a uma dezena vem para a casa da dezena, tá? Então, agora eu vou somar. Uma dezena, mais uma dezena, mais uma dezena, três dezenas. Olha a diferença desse resultado para o outro resultado que a gente tinha feito antes. Tinha dado duzentos e doze e o resultado aqui deu trinta e dois. Olha a diferença. Então, é uma das coisas, né? Um dos motivos é exatamente esse, tá? Então, tem que se atentar a isso. Então, vamos contar aqui para ver se está correto. Aqui eu já sei que tem dezoito, né? Então, vamos continuar. Dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, vinte e um, trinta e dois. Certo? Tá certo. Então, quantas tampinhas os dois pegaram juntos, né? Os dois pegaram. Os dois pegaram trinta e duas tampinhas. Certo? Muito bem. Então, olha lá. Letra C. João tem treze tampinhas brancas e Pedro tem algumas tampinhas pretas. Eu não sei quantas. No total, juntos, eles têm trinta e cinco tampinhas. Quantas tampinhas tem Pedro? Meu Deus. O que eu tenho que fazer aqui? Quem sabe? Olha lá. Eu sei que o João tem treze. Não sei quantas o Pedro tem, mas eu sei que juntando a quantidade do João e do Pedro dá trinta e cinco. Como é que eu vou descobrir a quantidade do Pedro, gente? Alguém tem alguma ideia? Olha lá. Então, eu sei que no total tem trinta e cinco tampinhas. Então, aqui tá o meu total. Trinta e cinco tampinhas. Eu sei que dessas trinta e cinco, treze são do Pedro. Então, aqui ó. Eu sei que o total, trinta e cinco tampinhas. Então, vamos colocar aqui na minha estrutura. Olha lá. Já fiz a estrutura aqui. Então, trinta e cinco tampinhas, que é o total, tá? Juntos, eles têm trinta e cinco tampinhas. Então, trinta e cinco. Três dezenas e cinco unidades. E eu sei que dessas trinta e cinco, treze são do João. Então, ó. Eu sei que aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Essa quantidade, eu sei que é do João. Então, olha lá. Vamos colocar na nossa conta. Uma dezena e três unidades. Essa quantidade que nós riscamos aqui é a quantidade que o João tem. Tudo isso que sobrou é a quantidade do Pedro. Então, o que eu acabei de fazer? Eu peguei o total, os trinta e cinco, e tirei os treze do Pedro. Ó. Peguei o total e vou tirar. Então, eu vou subtrair. Eu vou tirar a minha continha. Então, é de menos, né? Eu vou tirar a quantidade que eu já sei que é do João para descobrir quanto é do Pedro, tá? Então, olha lá. Vamos lá. Eu tenho cinco unidades e eu vou tirar três unidades. Quanto que é? Eu tenho cinco, vou tirar três. Sobram dois. Eu tenho três dezenas e vou tirar com uma dezena. Sobram duas dezenas. Então, vamos ver se deu a mesma quantidade aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezenas, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois. Então, qual é a quantidade de tampinhas do Pedro? O Pedro tem vinte e duas tampinhas e o João tem treze tampinhas. Juntando tudo, eles ficam com trinta e cinco tampinhas. Entenderam o que nós fizemos? Nós pegamos o total, tiramos a quantidade que a gente já sabia que era do João para descobrir a quantidade do Pedro. Então, tudo que sobrou dali era do Pedro. Certo, gente? Muito bem. Então, respondam aí vocês. Quantas tampinhas tem Pedro? Então, resposta. Pedro tem vinte e duas tampinhas. Certo? Muito bem. Então, vamos lá. Atividade 10.2. Então, mudamos a página, tá bom? João faz oito anos hoje. E Dona Nair, sua avó, organizou uma festa para comemorar o seu aniversário. E aí? Que dia João nasceu? Quem sabe qual é o dia de hoje? Hum, qual é o dia de hoje? Olhem aí no calendário. Quem já assistiu a aula, a videoaula do dia, já sabe que dia que é hoje. Já olhou lá no calendário, já fez marcação no calendário. E aí? Que dia que é hoje, gente? Dia nove, né? Dia nove de abril. Então, o João nasceu no dia nove de abril. Certo? É o dia de hoje. Olha lá. João faz oito anos hoje. Hoje é dia nove de abril. Então, o João nasceu dia nove de abril. Tá bom? E aí? Você agora vai ter que responder. Isso é pessoal, tá bom? Cada um vai responder o seu. João é mais velho ou mais novo que você? Então, você vai olhar que dia você faz aniversário. Se você faz aniversário antes de abril, antes do dia nove de abril, você é mais velho que ele. Se você faz aniversário depois do dia nove de abril, você é mais novo que ele. Então, você vai responder. Se o João é mais velho ou mais novo que você. De acordo com a sua data, com o seu dia de aniversário, sua data de nascimento. Tá bom? Então, essa é pessoal. Cada um vai responder a sua. Não tem como eu colocar aqui a resposta. Porque cada um faz aniversário num dia. Tá bom? Então, continuando aqui, olha. Número dois. Agora, leia e resolva. Dona Nair colocou em uma bandeja 50 brigadeiros para a festa do João. Olha lá. Ela colocou na bandeja 50 brigadeiros, 40 beijinhos para servir aos amigos. Quantos doces foram colocados na bandeja? Vamos fazer a conta? Eu não vou fazer desenho agora. Vou fazer apenas a conta. Então, eu já deixei aqui a estrutura da conta da letra A e da letra B. Vocês podem fazer aqui no espaço. Nós temos o espaço para fazer. Mas é que para eu fazer para vocês entenderem, aqui é muito pequeno. Mas vocês conseguem fazer no livro de vocês. Tá? Nesse espaço aqui. Então, vamos lá. Ela, então, colocou em uma bandeja 50 brigadeiros. Então, cinco dezenas. Olha lá. E nenhuma unidade. Cinco dezenas. E nenhuma unidade. Cinco dezenas. E ela também colocou 40 beijinhos. Então, quatro dezenas e zero unidade. Eu quero saber quantos doces foram colocados na bandeja. Então, eu tenho que juntar as quantidades. Então, eu vou somar. Então, fácil, hein? Zero unidade mais zero unidade. Zero unidade. Sem problemas. E aí? Cinco dezenas mais quatro dezenas. De novo. Quanto que é cinco mais cinco? Dez. Ali é cinco mais quatro. Então, eu tenho que tirar um. Então, dez. Menos um, nove. Nem preciso contar. Então, cinco mais quatro, nove. Ou, lembra dos seus dedos. Você tem dez dedos. Numa mão, você vai colocar quatro. Então, você vai ter nove dedos. E aí, no total, então, quantos doces foram colocados? 90 doces, né? Olha a resposta. Foram colocados 90 doces na bandeja. Certo? Muito bem. Então, vamos para a letra B. Dona Nair preparou 38 cachorros quentes. Olha lá. Então, 38 cachorros quentes. Então, eu tenho aqui três dezenas e oito unidades. Em oito cachorros quentes, ela colocou mostarda. E no resto, não. Só oito, ela colocou mostarda. Quantos cachorros quentes, ela não colocou mostarda? Quantos ficaram sem mostarda? Então, eu sei que em oito, ela colocou mostarda. Então, aqui, oito unidades. Não tenho dezenas, só tenho unidades. Ela colocou mostarda nesses oito. No resto, não. Eu preciso descobrir quanto sobra. Então, eu preciso o quê? De 38, eu vou tirar oito. E o que sobrar é o que ficou sem mostarda. Então, a minha conta é de subtração. É de menos. Eu vou tirar oito de 38. Vamos lá. Oito unidades menos oito unidades, quanto sobra? Zero, né? Oito menos oito, zero. E aqui? Três dezenas menos zero dezenas? Três dezenas. Então, olha lá. Trinta cachorros quentes ficaram sem mostarda. Olha lá. Quantos são os cachorros quentes sem mostarda? Resposta. São trinta cachorros quentes sem mostarda. Certo, pessoal? Muito bem. Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Encerramos, então, a nossa primeira semana de atividades. Espero que vocês descansem bastante nesse final de semana. Para segunda-feira a gente retornar com a nossa... Mais uma semana de atividades. Tanto das videoaulas, né? Das atividades padronizadas, quanto do Movimento Aprender Mais. Certo? Um beijo enorme. Um ótimo final de semana. E até segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.